Está começando o episódio 11 de One Piece, né? Você que é uma pessoa que está se perguntando Pô, Lodi, eu gostaria de ver os episódios sem a edição, porque, pô, 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 cara, sub da live aqui na Twitch, consegue ver os vodos, que eu deixei só para assinantes. E você pode ter acesso também a um drive que eu fiz no Google Drive, assinando aí a aba de membros, que ajuda o projeto aí. Continuando aí, se inscreva no canal, não se esqueça de colar com a gente. E você está bem, João? Como você está? Estou bem, cara, estou bem. O Eric está bem melhor hoje. Ah, graças a Deus. Nossa, cara, eu estava super tenso, velho. Estava super nervoso, sabe? Porque menino passando mal é foda, cara. E o Eric é asmático, então... É complicado. O bagulho é tenso. Mas aí a gente conseguiu ver a tempo que ele estava começando a crise, já começou com a bombinha de novo, ele já usa uma outra bombinha de forma continuada para o negócio, e hoje ele já está oxigenando bem melhor, né? A gente já anda para cima e para baixo com o oxímetro, né? Então é foda, mas agora ele está bem, cara. Então eu fico mais tranquilo com ele bem, sabe? Porque, nossa, velho, é foda. E no mais é só correria, mano, que eu gravei de manhã, gravei à tarde, estou gravando agora. Aí deixei os meninos no almoço, passei no meu serviço para pegar uns negócios. Aí quando eu passei lá, eu descobri que um trem que eu achei que era amanhã é hoje à noite, então eu vou buscar menino na escola, aí vou deixar ele aqui, vou soltar na mão da Nayara e falar parabéns, né? Você trabalhou pouco o dia inteiro, então agora estamos meninos sozinha. Meu Deus. Enquanto eu saio, aí eu ponho um terno, ponho a beca, e vou atender executivos finos em ambiente privê, sacou? Então é pesado. É correria, é correria. Isso fica de exemplo para a galera de por que a gente não solta mais do que dois episódios por semana. Porque, sim, a vida do tio é corrida e a minha também. Então a gente não consegue, às vezes, viver mais do que gostaria. Mesmo a gente gostando muito da obra. Porque tem a galera que está meio cracuda já, tio. Tem a galera que parece que está viciada. Eu vi, cara, a galera viciou mesmo. Não, a começar de mim, né, Elô? Quem sou eu para jogar essa pedra quando eu a fumei antes? Não é verdade? Então... É foda. Eu não posso, de forma nenhuma, né, jogar essa pedra em ninguém, porque esta pedra primeiro veio para o meu cachimbo e eu a fumei. Exatamente. Porque eu estou 100% viciado em pirata que estica, cara. Sabe? Eu já sou pirato dependente. Kaisoru dependente. E eu já não sei mais o que seria da minha vida sem esta trupe do barulho. Então, eu vou te falar, cara, se vocês ficam ansiosos, cara, nós todos ficamos porque we are! Exatamente. Porque ainda estamos no episódio 11. Então, fica tranquilo, jovem, que se chegar um momento onde a gente consiga ver mais do que dois episódios, vocês também vão ser deleitados com isso, além do próprio João e eu, beleza? Então, bora lá para o episódio 11. Já foi dado os recados. Peço que deixem sempre o like, se inscrevam, vejam os outros vídeos do canal. E confira também as redes sociais do João. E agora, vamos chegar nisso aqui, ó. Próximo episódio maravilhoso de One Piece. Eita, pega. Bora que bora, tio. Bora lá. Não, e a gente terminou num cliffhanger cabuloso. Verdade, né? O Sop tá indo contra a Kaya, pra galera, né? Que os piratas vão invadir e destruir a aldeia e matar ela, pra o Carralador ficar com toda a herança, né? E ser o dono daquele lugar ali, cara. Puta aquele cliffhanger. Carralador, o Carraladori lá, que não era Carraladori, né? Era o... Cuno, né? Cuno, Curo. É. Kuro, Kuro. Kuro, Kuro, alguma coisa assim. É. Porra, meu irmão. Nossa, cara. Esse último episódio foi tenso. Kuro. Tenso, isso. E velho do céu, cara, vê esse menino ser negado duas vezes antes da meia-noite, cara. Pois é. O que foi aquilo, cara? Meu Deus do céu, mano. Não, vou te falar que eu tô desde ontem, cara, com um coração pequenininho, cara, pensando nos óculos, sabe, cara? A gente vira pai, vira pai do mundo, tá ligado, cara? Caraca, cara. Ele, eu vou já abrir aqui, é o meu personagem preferido da obra, assim, eu me identifico muito com muita coisa relacionada a ele, assim, eu gosto pra caralho dele, mas pra frente a gente acaba discutindo sobre ele. É muito plácido, né, velho? É, é esse aí que vai rolar. Ah, Nami. Ah, Nami do Pix. Se apenas fosse tão simples, assim. Se as pessoas acreditassem, né? As criancinhas. Você vê que eles foram muito bem treinados pelo Capitão Usopp, né? Treinados para fugir ao menor sinal do perigo. Igual a Usopp faria, né? Olha lá. A gente parou aí, ó. Caramba, que nesse cliffhanger violento. Olha o verbo sendo usado no passado. É. Nossa, velho. Que isso, o maluco já chega armado, velho. O cara já... E aquelas armas antigas também, né? O cara já chegou... É, não. É, o cara já chegou com o Trabuco na mão, cara. Aquilo é arma de repetição sem culata, cara. Olha aí, ó. Caralho. Eu não manjo muito, eu só conheço a PTzinha, o 38. Essa garruxa aí, ela é típica. É um bacamarte, uma garruxa. Isso é típico da metade do século XIX para trás. Caralho. Porque da metade do século XIX para frente, você vai ter culatra de repetição nas armas. E significa que dá mais do que um tiro a repetição? Exatamente. Porque sabe aquelas armas que você tinha que colocar a pólvora, acender e tal? Ah, tá, preparar ela. É que as armas velhonas, que você tem que preparar, tá? Então, é isso. Então, essa arma é meio que, tipo, ela já vem preparada para um tiro. É aquele tiro igual o de 12, né? Ah, espalhado. Ele vai abrindo e espalhando. Faz o buraco na parede. Ok. Mas se você der o tiro de frente para o cara, tem chance de furar a parede atrás e o cara virar para você e falar que porra é essa, meu irmão? Entendeu? Caralho. É um perigo, então, porque... Pô, se ele for atirar aí, acerta a caia também. Velho, essas armas de antigamente, todas são um perigo. Para isso atirar para trás, para isso atirar para o lado, para essa merda explodir. Caralho, cara. Caralho, ele pulou com ela. Desmaiou de nervoso ali. Agora, em compensação, meu irmão. Ele mandou uma acrobacia lenta ali, viu? Opa, segura ela com os dois braços aí. Todo mundo armado e ele bodocando, velho. Com o estilingue dele. Olha lá, derrubou, fi. Três. Ai, meu Deus. Caia, pelo amor de Deus. Caia, pelo amor de Deus. Ih. Pelo amor de Deus. Ele nunca mentiu. Ele nunca fez nada para você. Ele só te defendeu, cara. Eu acho que ele merecia o benefício da dúvida, cara. Sim, exatamente, né? E o foda é que ele está tão coberto de razão e, na verdade, que o único pensamento nesse momento é, tipo, eu preciso te tirar daqui mesmo você não acreditando em mim, saca? Né? Mas é o momento de ruptura do nosso Rolô e Julieta aqui, né? A gente precisa de ter esse momento de ruptura para ter um momento de reconstrução do arco depois, né? Nós precisamos do arco de salvação, né? E você nota como que a Caia está imersa na ideologia, né? Como? Aí eu vou ser muito malvista aqui, né? Vamos ver como que o elemento da burguesia nacional ele é um elemento vacilante, né? O elemento que nasce, né, na burguesia, mas não é aquela burguesia compradora, não é aquela burguesia internacional. O que que eles eram? Os pequenos burgueses ali daquela região. Eles eram os ricos da região. Eles não são os pica da galáxia. Eles eram os ricos da região, tá? Esse é um elemento vacilante. Esse elemento flerta com o povo e flerta com o status quo. Ele ora vai para o povo, ele ora vai para o status quo. A Caia também representa aqui esse movimento vacilante de uma classe que tem medo de cometer o suicídio de classe. Amilcar Cabral, né, o grande libertador, né, do PACV, do partido, né, da luta de libertação de colonial de Cabo Verde e de Guiné, né, ele já falava dessa ideia do suicídio de classe e de burguesia. Em que sentido que é o suicídio de classe? É o sentido de se despojar desse seu caráter burguês e abraçar o proletariado. Sim. Então, a Caia, ela tem que abraçar essa outra vida. Sim. Porque se você pensa assim, porra, cara, quando o Usopp, né, não foi sincero com ela? O Usopp conta mentiras. Isso é uma coisa. Mas o Usopp sempre foi sincero com ela. O Usopp sempre a protegeu. sempre se dedicou, sempre deu o de si pra ela. Exatamente. Nunca foi uma mentira que ferisse ela em algum momento. Antes, pelo contrário, né, o Usopp defendeu ela, o Usopp defendeu a honra dela, enfim. Exato. Então, eu sinceramente acho que o Usopp merecia o benefício da dúvida. Só que no momento da dúvida, ela vacilou. Esse é o caráter vacilante. Exato. Da classe privilegiada. Caralho, foda. E levou um tapão na cara, né? Levou, levou um tapão na cara. Ó lá, você é terrível. Olha aí a quebra, ó. Eita! A gente viu sangue. Viu sangue, hein? Quem levou o pipoco? O Usopp. É, ela. Nossa, olha como o bagulho já virou um sequestro. Né? A população já tava atrás dele. E, tipo, é isso. Ele tá tentando sequestrar a Kaia já. Já não é mais uma... Sabe, ele tá tentando levar ela pra salvar o Hoku. É outra coisa. Não querem nem saber. Tá sequestrando a guria. O órfão, o filho do pirata, o pobre, o negro. Sim. Caralho, cara. Ameaça a donzela branca, né? É, ameaça a donzela branca. Né? Isso aqui, meu amigo, não é um desenho. Isso aqui é Walter Rodney. Como a Europa subdesenvolveu a África, entendeu? Sim. Porra, é foda demais, mano. Eu fico magoado pra galera que queria pular um arco desse, tá ligado? Falando que o Sopo é o mais chato. Mas até aí também é ciência crítica. Às vezes as pessoas não... A gente, às vezes, tá tão acostumado a ver... Se preocupar tanto com o próximo episódio que a gente não deleita esse episódio. Ou cada episódio, né? A gente tá sempre pensando no futuro e nunca no presente, no que tá acontecendo agora, né? E aí você vê, cara, que ela é toda frágil, diáfana, vestal. Sim. Né? Ela pode ser frágil, ela pode desmaiar, porque tem gente que pega ela no ar. Ela não cai no chão. Caraca, é verdade, né? Sempre tem alguém ali pra pegar ela. O Sopo não tem esse direito. Pois é. O Sopo tem que saber dar pirueta com gente no colo... E cair em pé. Sim. Tá? Pra quê? Pra conseguir, cara. Pra conseguir se virar, pra conseguir se viver. O Sopo tomou um tiro e saiu correndo. Sim. Depois de ir avisar a galera. Pois é, tentar salvar toda a comunidade, né? A pressão de passar por esse momento foi o bastante pra que ela desmaiasse. Quando? Quando o servo tava do lado pra pegá-la. Exatamente. Ela não desmaiou quando o cara que deu... O tiro. Tudo por ela levou um tiro. Exato. Caralho, cara. Que bizarro, né, mano? Caralho, mano. Olha lá. Cara, esse é o pirata com a tripulação mais fiel de todas, cara. É um pirata que sai três anos e a galera fica ali. Saco. Esperando ele, né? Esse maluco tem uma capacidade de controle sobre essa galera que é qualquer coisa, velho. Porra, é um respeito gigante, né? Assim, velho, esse cara é pica. Sabe? Esse cara é pica. Porque olha o respeito que ele tem desses caras, cara. É óbvio que esse respeito advém do medo. É óbvio que também uma síndrome de Stockholm é. Uhum. Mas... Como que ele conseguiu imputar isso nesse pessoal? Porque se fosse só síndrome de Stockholm, três anos longe do sequestrador, era tempo pra fugir. É, ou até mesmo entrar em outros bandos, né? Entrar e ir pra outros navios piratas, sabe? Tocar a própria vida, né? Doideira. E é muito engraçado também, uma outra coisa, que como que ele, o Kuro, é o capitão vestido como o ocidental. Mesmo nas suas roupas de mordomo, são roupas tipicamente ocidentais, né? A corrupção, essa ideia também, né? Você vê essa crítica, né? Sim, exatamente. Com o narizão de palhaço. O palhaço era o quê? O que só pensava no dinheiro, dinheiro, dinheiro. Né? Esse é um outro tipo de corrupção, uma corrupção de colarinho branco. É. Uma corrupção de terno e gravata de seda. E status, né? Também, porque ele não quer mais ser o... Ele não quer mais ser perseguido pela marinha. Ele quer ter o próprio castelinho dele ali, naquele lugar, com dinheiro. E o respeito que todo mundo do bairro acredita que ele é um mordomo bom, sabe? O Sop, se você fosse que mais como carralador, nós acreditávamos em você. Porque ele tem essa dignidade, né? Bizarro. Lembrando que esse maluco levou um tiro, tá? É. No braço. Olha isso, velho. Olha isso, cara. Olha a dignidade desse homem, velho. Cara, olha isso, cara. Ele esconde o tiro, apaga as lágrimas e abre um sorriso, cara. Mano. Porra, cara. Velho. Ô, 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 bicho. Tá ligado? E tipo, mano... Porra, cara, não... E ele foi negado a terceira vez. Nós temos o arco do... Você vê como é que é o escapismo, cara. Ele não consegue enfrentar, cara. Sim. E é muito louco como ele... Ele mente pra proteger as crianças também. Porque o Luffy contou toda a verdade pra eles ali. Elas estavam cientes de tudo que tava acontecendo. Só precisava da confirmação do capitão delas. Sabe? Aquela pessoa que elas acompanham há muito tempo. E aí, como ele já passou por todo esse momento de ser recusado e ninguém acreditar nele, ele não quer também envolver as crianças nisso. E aí ele faz aquilo que você falou. Ele esconde o tiro, sorri e fala que era tudo uma coisa da cabeça dele, que ele mentiu pra proteger essas... Olha isso, cara. De Deus. E assim, cara... E do pouco que dá pra conhecer o Zop, né, cara? A gente tá partindo do pressuposto que ele vai fazer o que agora? Ele vai juntar com os piratas de verdade e falar que agora nós temos que fazer isso e proteger essas crianças. Caralho. O superfoda, mano. Sabe? Ô, bicho. Você vê que ele consegue dar o que é o mais difícil, que é dar de si. Sim. Exatamente. Ele se entrega em sacrifício por nós. Exatamente. O Zop é... A gente vê muito também, né, quase que esse rolê, né, do... Da Via Crucis do Zop aqui. Sim. Sim. Pra caralho. Olha lá. Eu te amo, Zoro. O tio já tá totalmente ganhado pelo Zoro, né? Eu estou 100% Zoroficado, cara. Eu fui Zorificado, cara. O Zoro, ele tem uma percepção das coisas muito foda também, porque ele entende que mesmo o Zop tendo feito tudo aquilo, o importante é que pelo menos ele tentou, sabe? Ele teve a iniciativa de pelo menos ter tentado. Então isso não quer dizer que você é um covarde ou que você fugiu da coisa que importa, sabe? É muito foda, cara. Você é louco. E o que nós vamos fazer, Resquen? Eu sou um dos Jair de Jair de Jair e o que nós vamos fazer, Resquen? Olha isso. Caralho. Olha isso, velho. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Porra, cara. Eu não me seguro com o Zop, chato. Não tem como, cara. Olha o tamanho do coração desse homem, cara. Olha o tamanho do coração desse homem, cara. No coração do Zop cabe o mundo inteiro, cara. Porra, não tem como, cara. Mesmo... Ele achando que, tipo, as pessoas não acreditam... Não importa, tá ligado? Aqui é a minha casa, mano. É o meu bairro. É, tipo, a minha quebrada. Eu vou proteger ela, cara. Não tem como, mano. E assim, cara, tudo que eu quero é que o Zop consiga chegar num momento em que ele se ame um décimo do que ele ama o mundo, cara. Sim. Caralho, cara. Tu sabe. A Anami do Pix, cara. A Anami... A Anami já meteu a tabela trade, velho. A Anami já meteu a tabela trade, cara. A Anami falou assim, ó. Primeiro, fica tranquilo que nós vamos te ajudar. Porém... Quanto tens? Pô, vai lembrar que ela tá... É a tabela trade, cara. Ela tá naquela missão dela, né, tio? De juntar cem milhões de cem milhões, se não me engano, um milhão de pernas só. Ai, caraca, cara. Não tem como. Com a perna tremendo e ele gritando, cara. Que lindo, velho. Olha isso. Caralho. O Zop é uma manteiga, né, cara? Ele é, mano. Ele é muito humano, tá ligado? Eu acho muito foda. Ele é muito humano, cara. Ele é muito humano, cara. Nesse universo onde tem o Zoro e o Luffy que são totalmente desproporcionais, o Zop e a Anami são os mais humanos, assim, que têm medo, que realmente pensam nas consequências, se assustam com situações que o Zoro ri, às vezes, de tão absurdo que é. Saca? Porra, mano. Olha só. Pausa aí, seu Lode. Temos, então, a Batalha da Termópilas aqui. Ah, não conheço. Conhece? Você já viu 300 de Esparta? Você conhece? Você só não sabe o técnico da batalha. Caralho. A Termópilas era a passagem por onde Xerxes poderia chegar. Caralho. E que os espartanos vão defender o Istmo. Só que uma passagem para a vila. Eles vão se colocar como a barreira humana que protegerá a vila ou será morta. Caralho. Caralho, eu nunca tinha parado. Porra, eu nunca reparei nisso, mano. Caralho. Muito real, cara. E, ao mesmo tempo, eu acho muito foda como eles estão se colocando aí para a vila ter só mais um dia comum. Eles não estão indo pedir ajuda do vilarejo para, tipo, pô, precisamos de mais umas pessoas aqui pelo menos para... Não. Vamos fingir que eles vão ter um dia comum. Eles não precisam saber disso que a gente está fazendo. E está tudo bem, tá ligado? Porra, cara. Porque a função deles é salvar a vila. A função deles não é a glória. Eles não estão fazendo pelos status. Eles estão fazendo porque é o correto a ser feito. Exato. Caralho, cara. Vocês, o que você pode fazer? Filho. Se você pode. Se você pode. A Nami do Pix, mais uma vez, mostrando as suas habilidades. E eu te me escomendo. Ai, caraca, cara. Olha isso, caraca. Olha isso, velho. O cara nem... Nem demonstrou amor nem nada, cara. É só isso. Não, cara. É feito de maldade, cara. É feito apenas de sentimentos ruins. Sim. Olha isso. Olha isso. Olha só, cara. Ele está fazendo isso para se divertir com o terror que ele vai causar nesse cara. Exatamente. O apavoro, né? Ele está fazendo isso para se divertir no apavoro, cara. É o grau de sociopatia. É pedrinho matador, tá ligado? É o prazer do rolê. Exatamente, mano. Não sei se teria uma adrenalina envolvida nisso daí, desse rolê inteiro, mas é exatamente isso aí, cara. Não, é... É o psicopata no momento de prazer dele. Sim. Caralho. S. Assassinou o maluco pelo prazer do apavoro, cara. Ainda meteu umas garronas de baraca ainda. Você viu? Isso mostra, né? Por que ele sempre está levantando óculos assim, não com a mão. Gastou o tiro no zop, né? Está dormindo? Velho, ele andando de costas, cara. Ai, meu Deus, cara. Ele roda pra poder voltar de costas, né? Lógico, lógico. Se não tivesse tão óbvio a referência, agora acho que a pessoa pega, né? Olha isso, cara. Olha isso, velho. Se alguém tinha alguma dúvida, ele ainda manda o husbê completo, cara. Isso aqui é uma clara... Velho, é demais, cara. É demais, velho. Fogo grego, eles vão fazer fogo... Não. Tá. Que isso? Não, eu não sabia onde que eles estavam colocando. Eu achei que eles estavam derramando querosene no mar pra não deixar atracar. Ah. Caraca. Isso era fogo grego. Tá? Fogo grego era isso. Você derramava um combustível apolar no mar e tacava fogo na água do porto. Caralho, aí os barcos não conseguiam atracar porque ia pegar fogo. Caralho. E aí eles estão passando agora. Muito bem. No tiro dele, ele pode mesmo, cara. Que ele deu três bodocada e três pumbo no chão, cara. Pois é, exatamente. Três tiros, três acertos. O homem tá no três pra três ali. Ah, Lourdes, eu tô tenso, Lourdes. Olha aí, ó. Olha a vilinha. Aqui, meu amigo, é só cliffhanger. Isso daqui a pouco vai acabar no meio. Vai me matar, eu sei. É só cliffhanger atrás de cliffhanger. Olha lá o barco chegando. São os piratas e gatinhos. Os catboys. Vou te falar, hein. Barco bão de roubar, hein, seu Lourdes. Ó, barco interessante, né? Grande. Barca aí é grande, hein. Ah, Nami já pode... Esse barco aí, tá? Olha aí, ó. Esse barco aí é a dona Nami do Pix, meu amigo. Eles já estão atrás de um barco mesmo, né? Já chegaram aí nessa ilha porque estavam atrás de um barco, né? Exatamente. Olha lá os barquinhos deles. Os barcobados deles. Foi pro lugar errado, né? Puta merda. Ah, não, velho. Caralho. Aí, ó. Doeu no dinheiro. Doeu no dinheiro. Mas, mas, meteu o dinheiro da Nami, ela já ficou comu já. Comeu no dinheiro. Isso, agora puxa o outro e manda os três pra teta. Nossa, velho. Mano, e quem que é mais útil nessa luta, né? Quem que é o útil dessa luta? Ai, caraca, cara. O cara com a espada na boca. Ou a lata. Dá seu jeito aí. Gente, é isso que acontece quando você tem um ladrão no seu grupo de D&D, tá? É isso que acontece. Exatamente, né? Caralho. É isso. É isso que acontece. Pô, eu queria fazer um parênteses aqui. Pra que plano bonito das gaivotas indo, porque tá amanhecendo, né? Sim, cara, amanhecendo. E, tipo, ele correndo em direção, mostra que, tipo, pô, ele tá indo em direção ao mar, junto com as gaivotas. Pô, isso aqui passa despercebido, mas eu acho muito bonito, porque não precisava. Sabe? É um detalhe que não precisava. Podia colocar só ele correndo. E você vê que ele tá indo mais rápido do que elas, né? Que ele tá dando tudo de si ali, né? Lógico, ele estica, porra. Porra, mano. Ah, é isso. Apenas se a gente tivesse um espadachim, né? Pois é. Eita, ó as bodocada. Ó as bodocada. Chegou primeiro, velho. Caralho. Olha o sol nascendo. Caralho, velho. Tá muito o que eu espero vocês. Ele tremendo, cara. Tremendo e ficando ao mesmo tempo, cara. A ideia do swap foi ótima, né? A execução... A execução só que falhou, né? Enquanto o Luffy... Vim pra onde era mais frio, velho. Dá pra ver porque o Luffy não é o navegador, né? É, cara. E não sabe onde fica o norte, mano. É pro norte. Ele deixa comigo e sai correndo pra um lugar qualquer. Ele fala, caralho, como que eu tô aqui? Ai, caralho. Nossa, velho. Nossa, cara. E o Usopp lá, ó. Sozinho. Sozinho. Aí vai ser o Usopp Anami, porra. É verdade, né? Caralho, meu irmão. 100 milhões não. 100 milhões não. 100 milhões não. Ai, senhor, cara. 100 milhões de homens é muito bom, velho. Ai, meu Deus. Jango, senhor. É muito ruim. É verdade? Não é ruim. Não é ruim. Isso é o meu prédio. Mas eu vou. O que? Você vai me dar? É verdade. É isso, né? Caralho. Agora mexeram no dinheiro, cara. Mexeram no dinheiro, ela vai pra puta. Ele tava falando, tá vendo? Que mal tem falar. Pois é. Anami é tipo, foda-se. Dinheiro acima de tudo, tá ligado? Tudo. É. O mentiroso e o ladrão trocando ideia agora. Cadê o Lufo? Ele tá na lua já, cara. Perdeu, né? É o navegador, né? É o navegador, né? Eles estão parados vendo os dois discutir, cara. Isso é muito bom, mano. O que tá acontecendo, velho? Tipo, são crianças, tá ligado? Eles devem ter em torno de 16. Tem dois meninos, tem dois adolescentes defendendo a ilha, discutindo a forma louca, cara. Isso é muito RPG, né? Quando você tá decidindo que vai, vai. Quem vai atacar? Pô, roda aí, pô. Eu não tô com muito... Cara. Eita. Olha aí, tio. Ai, ai. É isso, é isso. É só cliffhanger, é só cliffhanger, cara. O Ladino e o Bardo. O Ladino e o Ranger. É, 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 é... Nossa, cara. Caralho, muito foda. Se eles apenas não tivessem tirado o samurai da jogada, né? O samurai e o outro, que é o mais forte, não tivesse se perdido, talvez seria diferente, né? É o famoso, né? Se o Bárbaro tivesse que o bastante pra rodar orientação, né? E o samurai não tivesse sido tirado da jogada, tudo seria diferente. Mas em Scooby-Doo a gente não pode, né? Exatamente. Ai, meu Deus. Olha aí, esse foi o episódio 11 de One Piece. Estamos aí no arco do sopo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e conferir as redes sociais do João aí, ó. Tá tudo bonitinho na descrição e no primeiro comentário fixo. E não esquece de apoiar o projeto aí, tá? Muito obrigado. E é isso, né, tio? Vamos que vamos. Voltamos em breve, cara. Voltamos em breve ao mais. Você, cracudo do pirata aqui, você fica tranquilo que em breve estamos de volta com mais. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.